Bem, agora eu vou falar de dissite, né? Dissite é a infecção no disco. Então, a gente tem a coluna, né? Nossa coluna, ela tem o osso e tem o disco. O disco nada mais é do que o amortecimento. Então, aqui atrás a gente tem uma coluna. Então, só pra vocês terem ideia, aqui tá a nossa coluna, né? A parte ossa, ela está aqui. Aqui a raiz nervosa. E aqui, com a hérnia de disco, com a ilustração de uma hérnia. E a dissite é quando você tem uma infecção nessa região aqui do osso. Abaixo do osso, você tem o disco. Então, quando você tem uma infecção no disco, você chama de dissite, né? No osso, a gente chama de ostomielite. Eu vou ter um vídeo falando sobre isso. Mas agora a gente vai focar na dissite. Quando acontece a dissite? A causa mais comum de dissite é pós-operatório. Porque já que a gente fez uma cirurgia que abriu pele, abriu osso, e fez uma comunicação de humor geral pra cirurgia de hérnia de disco, você tem uma incidência, um risco maior de ter uma dissite. Então, a dissite, justamente, é quando você tem uma infecção no disco por alguma bactéria que foi, geralmente pós-operatório. Existem as dissites espontâneas, que elas são mais raras. Geralmente, alguma bactéria caiu na corrente sanguínea e foi para essa parte do disco. Geralmente, o tratamento é chato da dissite. Porque eu digo que é chato, porque é uma região que não é tão vascularizada. E o paciente tem que tomar uma medicação ou via oral ou via sanguínea, que vai atingir nessa região onde o sangue não chega tão bem. Então, essas infecções, tanto a osteomelite, vou falar pra frente, como a dissite, elas são de difícil tratamento. Obviamente, tem paciente que responde muito bem, né? Mas, de um modo geral, é essa orientação que ele te dá. Quando ela ocorre de forma espontânea, o paciente não tem nenhuma, não fez nenhuma cirurgia na coluna, o tratamento dela vai depender do agente. Se você identifica o agente, isso é bom. Às vezes, você faz o tratamento empírico mesmo. Quando é pós-operatório, são agentes relacionados à contaminação de pele, ao procedimento cirúrgico. Quando eu falo de contaminação, eu falo todo paciente. Mesmo a cirurgia feita com todas as medidas que a gente toma para evitar ter infecção, ela pode acontecer. Porque tem bactéria na nossa pele. Mesmo você fazendo antibiótico ou profilaxia, tudo isso pode acontecer. Então, assim, de maneira geral, a nossa preocupação e a nossa avaliação, quando o paciente tem dissite, é tentar entender por que ele teve dissite. Fez um procedimento cirúrgico, está explicado. Não fez um procedimento cirúrgico, a gente vai atrás da causa. O usuário de drogas pode ter, paciente com baixa imunidade pode ter, paciente que fez outra cirurgia em outro lugar, que pode ter levado bactéria, também pode ter. E, de um modo geral, o tratamento é antibiótico. Esse antibiótico vai depender do agente, se é venoso ou é vioral. E, geralmente, às vezes, precisa por um tempo mais prolongado, às vezes de semanas. Alguns pacientes com difícil tratamento, às vezes, ficam meses tomando antibiótico. Basicamente, por causa disso que eu falei, né? Da dificuldade, das vezes, o nível desse antibiótico chegar bem ao local onde você quer tratar. Então, acho que, basicamente, isso que a gente tem para falar com o dissite, de dissite, qualquer dúvida, coloque comentário. Obrigado.